E eu já quero te lembrar logo de cara que eu desenvolvi um teste de autoestima. Na verdade, o nome técnico e correto é inventário de autoestima. Por que inventário? Porque não tem certo e não tem errado. Teste tem certo e errado. Inventário não. Mas para ficar mais fácil de entender, eu uso a palavra teste. Um teste de autoestima para a gente ver qual é o nível da sua autoestima. E esse teste está gratuito. É só você clicar no link que eu vou pôr aqui na descrição ou nos comentários para você poder responder esse teste aí e descobrir como é que está a sua autoestima hoje. Por que a autoestima é tão importante? Porque a autoestima é a base que nós usamos para várias áreas da nossa vida. Usamos para os nossos relacionamentos amorosos, para o nosso relacionamento familiar, para as nossas amizades. Usamos no nosso profissional, na nossa carreira. Usamos em todas as áreas. A autoestima está sim ligada à autossabotagem. Pessoas que têm autoestima mais baixa tendem a se sabotar muito mais, a não alcançar os seus objetivos. A se sentir triste, a se sentir na bad. Opa! A se sentir na bad. A se sentir bem deprimidos, tá? Então, é importantíssimo você ter a sua autoestima elevada. A autoestima é o quanto você se gosta, é o valor que você se dá. E a gente precisa se dar valor em todas as áreas da nossa vida. Agora, além de você poder fazer o teste aí que você vai descobrir, eu quero te dizer um ponto bem interessante. Eu falo mais sobre isso dentro do meu curso online, que chama Minha Melhor Versão. e lá eu falo sobre uma pesquisadora maravilhosa da psicologia chamada Virginia Satir. A Virginia Satir, ela tem um conceito ligado à autoestima que chama pote leve, que é o nível do pote. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar alguém que está ao vivo comigo. A Bia, por exemplo, tá? Vamos supor que a Bia é minha amiga. E aí, a Bia tem autoestima super elevada. Vale 1. A minha autoestima, zero. Nula. 1 mais 0. Quanto que dá? Dá 1. Mas nos relacionamentos, dá 0. A minha autoestima pode anular a autoestima positiva da Bia. Isso vale para um relacionamento amoroso? Vale. Vamos imaginar aqui que eu sou casada com o Silvio Gomes. E aí, que tem uma pessoa ou outra que está participando aqui da live comigo. Estou usando vocês como exemplo. Aí, eu sou casada com o Silvio. Autoestima do Silvio, super elevada. Ele acredita nele. Ele se gosta. 1. A minha, negativa. Minha autoestima baixa, zero. 1 mais 0. Nos relacionamentos, zero. Quem tem autoestima baixa pode anular a autoestima do outro. Então, a autoestima é muito importante. Já já eu vou falar mais sobre o conceito do pote leve. Eu tenho outro aspecto muito interessante sobre isso. Mas antes, a gente vai ter participação ao vivo hoje aqui pelo WhatsApp. Muito bem. Vamos fazer a nossa ligação de hoje. Maravilhosa. Opa, apertei algum botão aqui. Está certo? Emilane, oi, sua linda. Oi, Gi. Tudo bem? Tudo bem, gente. Estou vendo aqui a foto. Pensa uma mulher loira, linda, maravilhosa. Amei. Obrigada. Então, eu sou de Goianésia, Goiás. E eu trabalho com departamento pessoal, numa empresa, de agronegócio. E te descobri através do YouTube, de pesquisas na internet. Eu tinha feito alguns cursos na área de... Eu tenho, na verdade, a minha maior dificuldade é falar em público. Lidar com essas situações. E, na verdade, eu já tinha feito alguns cursos de como falar em público e tal. Só que eu vi que não era somente isso. Não era somente me posicionar lá na frente. E eu tinha outras questões, que era o quê? Como eu vou lidar? Que é vermelhidão, tremedeira. Inclusive, eu só estou falando com você hoje, porque eu estou fazendo a minha melhor versão. Isso, para mim, já é um desafio em tanto à frente. Porque, se fosse, alguns dias atrás, eu não... Nem estaria aqui falando comigo. Nem falar. Tudo que eu tiver que me expor, eu, na verdade, reajo já ao contrário. Entendi. E fala para mim o que te levou a falar, vou fazer a minha melhor versão. Então, na verdade, como eu fiz esses outros cursos somente de como falar em público, e eu vi que não era o que eu estava precisando, o que eu estava precisando, na verdade, era um algo mais profundo. Tá. E isso envolve o quê? A autoestima, o autoconhecimento. Foi onde eu e você... Vi algumas aulas no YouTube antes de eu comprar o curso. Várias aulas. Eu falei assim, opa, essa mulher entende o que eu falo. Essa mulher entende o que eu sinto. E foi onde eu busquei fazer o curso, da minha melhor versão. E você já fez o curso inteiro ou não? Ainda não. Estou finalizando. Mas eu estou fazendo passo a passo, com anotações, tudo. Tá. E você já assistiu até qual módulo? Você lembra? Porque eu até abri minha planilha aqui para eu falar com você. Então, eu assisti, não sei se foi até 6.3. Tá. É porque eu ia falar justamente, ó. Eu tenho tudo anotado, mas a agenda está lá no meu trabalho. O 6.4 é um exercício que eu faço de voz, sabe? Voa sabotadora. E você pode usar esse exercício para o que te trava ao falar em público. Tá? Você pode usar esse exercício para isso. O foco do Minha Melhor Versão é mais essa autoconfiança, autoestima, relacionamento. Tem outros cursos específicos para falar em público. Mas você consegue melhorar bastante com isso. A aula 6.4 é um exercício justamente para isso. Faz. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim no AXS. Que a gente vai se falando. Também daqui a uns dias vai ter live de novo. E, Amada, eu estou muito feliz mesmo por ter você participando aqui comigo. Muito, muito. Nossa, eu estou muito feliz também. Muito. Quando eu vi que vai ter a live, tem a oportunidade de participar ao vivo. Eu quero participar. No meu horário de almoço, eu quero participar. E assim, gente, essa live é aberta. Ela fica no YouTube. Milhares de pessoas vêm à aula. A sessão de acompanhamento do Minha Melhor Versão. A live do Minha Melhor Versão é só com os alunos. Então, não é igual aqui. O negócio vai para o podcast, vai para o Instagram, enfim. Quando que você entrou para o Minha Melhor Versão? Que mês? Você lembra? Sim, eu entrei no mês de junho. Junho agora. De junho para cá, nesses cinco meses. O que você percebe já de diferente em você? Que você fala, olha, isso daqui já melhorou. Isso daqui eu ainda estou em processo. Melhorei, mas eu estou em processo. Então, o que eu vejo, e como Vitória, que são pequenas Vitórias dia a dia, é não fugir das situações. Não procurar uma desculpa para fugir, para mim não passar por aquilo ali e ver que realmente eu melhorei ou não. Que a minha maior dificuldade, igual eu te falei, é me expor de qualquer forma. Pode ligar aqui na live, ao público, é conversando com pessoa, com pessoas de diretoria, alguma coisa relacionada a isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu não fujo. Eu vou... Antes você fugia, se esquivava, agora você enfrenta. Eu enfrento. Maravilhosa, parabéns. Parabéns. E eu vou falar... Uma coisa que eu posso melhorar, que eu estou buscando dia a dia melhorar, é controlar mesmo as minhas emoções. Porque... Se eu ficar vermelha, beleza. Eu vou ficar vermelha, mas eu vou assim mesmo. Se eu tremer, eu vou tremer, mas eu vou assim mesmo. Passa aquele primeiro momento, depois eu fico abaixo da adrenalina e eu fico, vamos dizer, normalmente falando. Para mim, isso é uma vitória maravilhosa. A vitória é maravilhosa mesmo. E assim, olha, são pequenos passos. A melhor coisa para a gente ter uma grande transformação na nossa vida, são pequenos passos com consistência na mesma direção. Então, eu falo assim, é como se você não fosse mudar a minha vida, 360 graus, 180 graus. Calma, é um grau que você precisa mudar. Só um grau. Mas esse um grau com consistência daqui um ano, daqui dois anos, vai ter uma mudança gigantesca na sua vida. Então, a minha pergunta é o seguinte. Como que lá você está se expondo em algum momento da sua vida ou não, relacionado à autoestima? O que realmente a gente pensa? O que estão pensando de mim? O que estão achando de mim? Esse eu acho que é um desafio grande. E quando você está ali na frente se expondo, geralmente você vai ficar pensando o que? O que eles estão pensando? Para não se importar com isso. Na verdade, ser eu mesma, sem se importar o que o outro vai achar ou não. E ser a Emiliane verdadeira ali. Tá, então olha só. Maravilhosa essa pergunta da Emiliane. Eu quero responder, amada, com você aqui comigo. Porque se você tiver alguma outra dúvida, você pergunta para mim, tá? É assim, tem uma diferença, eu vou falar sobre autoconfiança nos relacionamentos, porque a Emiliane falou para a gente que quando ela vai, por exemplo, conversar com alguém também na empresa que está acima dela, ela já sente a insegurança, tá? Então eu fico muito feliz que você não fez o curso efeitual, a formação efeitual. Que você tenha feito a minha melhor versão. E eu vou aproveitar a oportunidade, inclusive, para falar bem a diferença de um e do outro. A formação efeitual, que inclusive hoje, a gente está com as últimas matrículas do ano aberta, tá? Por pouco tempo, vou pôr o link aqui, quem quiser saber mais também. Tem lá toda a aula do workshop, aula 1, 2, 3 e 4. Na aula 4 eu explico o que é a formação efeitual, mas eu vou pôr o link aí para vocês. É o seguinte. A formação efeitual, para quem quer falar em público, dá palestras, dá treinamentos, gravar vídeos, gravar vídeos, se posicionar através da habilidade da oratória. Mas não é um curso de oratória. O curso de oratória, ele vai te ensinar de uma forma mais simples. Como você organiza as ideias, como é que você monta uma introdução. Tem isso no efeitual, mas é muito mais profundo do que isso. O Minha Melhor Versão, ele é focado em autoestima, em autoconfiança e relacionamento. Então, quando ela vai falar com um gerente, com um diretor, com um cliente, ela precisa usar dessa habilidade e isso está dentro do Minha Melhor Versão. Autossabotagem para os relacionamentos, dentro do Minha Melhor Versão. Ela trabalha na área de recursos humanos, dá muito feedback. Tem uma aula só sobre feedback dentro do Minha Melhor Versão. É comum eu ter alunos que fazem os dois. É importante vocês saberem que quem é aluno, por exemplo, do Minha Melhor Versão e vai fazer a matrícula no efeitual, tem desconto de 500 reais. E vice-versa, quem é aluno do efeitual e vai fazer o Minha Melhor Versão, tem desconto de 500 reais, tá? Agora, olha só que interessante a pergunta que ela fez. Que ela disse pra gente que ela fica preocupada com o que estão pensando de mim. Qualquer momento, você vai falar em público, você vai gravar um vídeo, você vai apresentar um projeto numa reunião, você vai conversar com o diretor da empresa, você vai conversar com o cliente, você vai conversar com o seu namorado, seu marido, seu filho. Não importa. Troque a pergunta para, ao invés de, o que é que ele vai pensar de mim? Porque isso gera ansiedade, preocupação, medo, receio, insegurança. E você que me acompanha há mais tempo, em especial a Milane, que é minha aluna, sabe, já sabe muito bem sobre isso, entende a psicologia por trás disso tudo. Um pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que conduz a um resultado. Então, se eu pensar o que é que vão pensar de mim, eu vou sentir tudo isso, ansiedade, medo, receio, insegurança, vai influenciar nos meus comportamentos. Eu não vou falar com clareza, eu vou esquecer aquilo que eu queria falar, não vou ter o resultado que eu quero. A pergunta tem que ser outra, amada. Você tem que pensar o seguinte, o que eu quero que eles pensem de mim? Mas, qual é o objetivo final dessa conversa? Essa conversa terminou agora, fui conversar com meu diretor, fui conversar com meu marido, não importa. Essa conversa terminou agora. E eu estou super satisfeita com o resultado. Qual resultado eu alcancei? Para onde eu quero conduzir a conversa? E aí, obviamente, vai fazer parte dessa estratégia de relacionamento como é que eu quero que o outro me veja. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião bem desafiadora com uma pessoa que tem algumas habilidades sociais que a gente junta no mundo normal e a gente fala nossa, fulano é uma pessoa difícil de lidar. Vamos pegar aqui alguém como exemplo, tá? Vamos supor que a minha reunião tenha sido com Adélia. Tive uma reunião com a Adélia hoje e as pessoas comumente falam nossa, a Adélia é uma pessoa difícil de lidar. A Adélia, amada, é só um exemplo, tá bom? Peguei você aleatória aqui nos comentários do YouTube. Agora, se eu já penso, poxa, a Adélia é uma pessoa difícil de lidar, mas eu tenho que lidar com a Adélia. Eu tenho a reunião com a Adélia hoje. E a Adélia tá numa posição hierárquica que se ela falar que não, é não. Que se ela falar que sim, é sim, mas eu quero ganhar o sim da Adélia. Então, antes de eu ir pra reunião com a Adélia, eu tenho que pensar o seguinte. Terminou a minha reunião com a Adélia agora. Qual resultado eu quero ter alcançado? Eu tô super satisfeita. Que resultado eu tenho alcançado? O que que eu vou fazer pra alcançar esse resultado? Como que eu quero que a Adélia me veja nessa reunião? E aí eu vou traçar uma estratégia pra eu alcançar isso. Detalhe, que sempre, até com a camiseta aqui hoje, né? Trazendo à toa a sua melhor versão. Porque a sua versão meia boca, a sua versão com medo, a sua versão insegura. E família, uau, todos nós temos insegurança. Sentimos insegurança, sentimos medo. São sentimentos normais que todo ser humano tem. Se um ser humano nunca sente medo, ele tem algum problema. Porque é um sentimento normal. Agora, eu vou trazer à toa a minha melhor versão na reunião com a Adélia pra eu alcançar o resultado que eu quero. O que que você pensa do que eu falei, Milane? Toda vez, gente. Toda vez. Realmente, a gente foca. Na verdade, a gente tem que aprender a focar. A energia na gente do que a gente quer levar. Exato. E não o que a gente vai esperar que eu faça. Isso. Que nisso que gera tudo, toda essa... Esses reagentes, na verdade, né? E você acaba fazendo o que você não tem que fazer. Ficando insatisfeita. Deixando desmotivada. Tudo. Pra você até desistir. E na verdade, não. A gente tem que fazer igual você falou. Ao contrário. Focar nessa energia no que eu quero levar. Exatamente. Isso que a gente tem que focar, né? Então, assim, ó. De tudo que eu falei, uma ação pra você. Ao invés de se perguntar o que é que ele vai pensar de mim. Você vai pensar o que eu quero que ele pense de mim. E aí você troca a estratégia. Tá bom, Nada? Ótimo. Tá bom. Pode deixar. Fiquei muito feliz mesmo de conversar com você. Um beijo. Conte comigo, viu? Um beijo.